Eu vou gravar esse vídeo aqui, tocando duas músicas de uma vez. Aqui é a Tartaruga, e aqui eu vou tocar a Casa Branca. Aqui é Zé Gonzaga, aqui agora. E bem aqui é o Luiz, e no meio é a Chico Cabrudo, dividindo o certo, pra lá e pra cá, né? Fazer esse show pra todo o Brasil. Eu dou licença a todo mundo que quiser aprender e tocar. Pode até dizer que foi ele que enriu, então eu dou essa transmissão pra ele fazer isso aqui. Porque no Brasil, Deus me deu pra mim fazer isso até hoje, eu queria ver um companheiro pra eu fazer nesse lado do Rio, mas eu quero ver, porque eu acho bonito é ver, né, pra eu fazer, não. Vamos lá? É assim. Oxê! O São Paulo. Eu tô falando, ô barão, ô chefe, calma, eu não sei nada. Eu só sei dizer, que eu paguei meu 10 mil reais, agora eu quero passar. Zé Gonzaga, diz que por aí tem muito saco dele, vai pra tocar só nos baixos, só ele. Se tiver o outro, volta cá, né? Porque ele já morreu, não tem, não. Tô voltando lá. Mas vou cobrar 20, sério. E outro carro não dá pra você. Mas a pra ficar tem. E outro carro não dá pra ficar tem. Amém.